Beleza, beleza, que é o Calisto Fui novamente, cara, acho que depois de seis meses, tô trazendo a tia list de comunidade desse cara, né? Esse cara é o Spark, né? É o responsável dessa imagem aí, é a imagem que ele usa. Tem o canal no YouTube, vou ver se consigo recomendá-lo, né? Ou no título, ou na descrição. Ele não posta muitos vídeos, mas o conteúdo mais interessante dele, essa coisa, vou tentar botar também na descrição, o link dessa tabela, que é aqui também, a tabela que tem todos os cycle grids, que ele recomenda, e muitos deles eu reutilizo, eu pego ali a base, monto o meu. Então, cara, grid dele tem bastante recomendação, e com esse mês, né? Foi o mês de aniversário, veio bastante unidade, e a comunidade japonesa, meio que ela fraquejou nesse ponto, ela só botou as imagens, ela só botou, ela só fez o grid, grid não, a tia list dele, perdão, das unidades, que é a Scott, né? Que foi os três Masterface e a Rosa, né? Então, muitas unidades ficaram faltando, então o grid dele vem aqui, né? O grid dele, a tia list dele, vem aqui, sendo altamente recomendado, até por mim, porque tem unidades que eu não vou usar, não pretendo usar, não pretendo testar, nem nada do gênero, e ele vai preencher essa coisa, né? Primeiro, esse vídeo vai ser dividido praticamente em três partes, não vai ser dividido, né? Vai ser contido em três partes, baseado na tia list dele, né? E dessa vez, vamos começar o que o pessoal mais interessa mesmo, que é a tia list de dano, né? O dano dele, né? Os causadores de dano, então, eu posso pedir o que mesmo? O de sempre, né? O seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal para mais desses conteúdos, tia list de aniversário, acho que a próxima tia list é dessa, só para sua atualização grandiosa de unidades como essa, né? Porque eu sempre, porque eu estou usando dele, porque é um tia list que eu baseio muito na minha opinião, baseio bastante, é a base da minha opinião, junto com a da japonesa. Só que a japonesa é bem mais simples, bem mais objetiva nesse ponto, e aqui tem bem mais detalhes, mas tem todas as unidades que foram lançadas agora. né? Chega de enrolação, bora para o vídeo, cara. E o que se caracteriza os danos? São principalmente os atacantes, os strikers, vão estar aqui, mas provavelmente você pode achar tech, sem dúvida pode achar tech, tech tem que ser focado muito em dano, talvez algum suporte, né? Talvez não, acho que eles devem ter trocado bastante isso. Mas talvez suporte, eu não vou... Vou verificar aqui, mas vamos falar das unidades de trás para frente, né? Logo do D. E, cara, das que mais lançou, já está no final ali, considerada das mais fracas, é a... Roxy com o... Tox... Toxyscraft, né? Ou seja, o... O Locke, que tem a pré-evolução dele, bate mais do que ela, dá para ver ali, né? Baseado nele. Então, opinião clara, eu acho que, tipo assim, daqui para baixo, né? Acho que do B para baixo, não B não, do C para baixo, está tudo no mesmo buraco, né? Temos ali a May com o Weimer, né? Aquela baleinha, né? Temos aqui também, junto, lado a lado, com o Price, a Candice com o Forest, né? Então, essas unidades aqui realmente tem pouca relevância, né? Uma prova aí que as unidades sazonais, elas envelhecem mal, está aí, ó. A Lyra com a Digley Puff, já foi considerada a melhor atacante do tipo fada, agora. Está tão baixo no ranking. E é isso, né? Muita gente está falando bem do Professor Saekomol com o Vassauri, mas dá para ver que ele não é grande coisa, né? Bate decente, mas não é grande coisa. Porque está no B menos, perto do C. Estou só avaliando as unidades novas, né? Tem a Naomi ali, ó. Naomi com o Satcheleste. Parece que bate decente e deve ser, e vai ser, por um bom tempo, a melhor atacante especial do tipo ground. Logo em seguida ali, né? Mais avastado. Tipo assim, cada cor mais forte, quanto mais aperta a letra, né? O vermelho é o top dessa tia. O laranja é meio que mediano. E o amarelo é mais próximo da... Ela é mais próximo da tia anterior, só que é mais forte do que o principal da tia anterior. Então, tipo assim, vamos dizer assim... Como é que se lê isso aqui? Vamos dizer que a Naomi é mais forte do que a Claire com Kingdra. Segundo a opinião do Spark. Então, tá aí, ó. Leitura básica dessa grid. Seguindo aqui das unidades novas, atacante. Esse vídeo vai, provavelmente, vai ser bem breve, né? E aqui vai melhorando, né? O B mais pra cima vai melhorando, né? E justo o Livre tá ali, mas realmente ela não é a melhor atacante, tipo pedra. Que eles consideram tanto o dano, o DPS, né? Que é o dano normal, quanto o Psycho Move. O Psycho Move dela é muito poderoso, só que o dano normal dela não é tão poderoso assim, tem chance de errar, então por isso que ela tá nesse nível aqui. Eu botaria um pouquinho mais acima. Unidade nova aqui, deixa eu ver. Não, tipo... Integrante de evolução, cadê? Quem achei interessante, cadê? Teve upgrade, mas acho que não tá aqui. Que é a Kari com o Haldon ou tá mais forte? Não, tá aqui não. Dá pra ver que a Cíntia subiu, a Cíntia já tava no ar. A Cíntia com o Gachop subiu pro S-, pelo menos, né? Tá no mesmo nível ali do Brandon, faz jus, porque ela é uma unidade antiga, porém, agora tá superior a unidades que receberam upgrade também. Como o Giovanni. e o Brandon aqui já era já era bastante forte. Leão só caindo, coitado. E aqui, vencendo todos eles, tô sendo bem simples, são todos eles, obviamente, o Ash com o Pikachu. Por isso que eu falei, ah, Steve, Steve é forte, Steve é isso, Steve é aquilo, cara, eu falei, ó, se eles botaram o Ethan lá em junho, poderoso, aquele trio de baixo e efeito, e lançaram a unidade como o Signo da Suite May, que não tá aqui porque ela foi caracterizada como como utilitário, não, é como outro nível, esqueci agora, perdão, híbrido, né, que tem a ver com dano, que tem a ver com tech, né, tem mais a ver com tech. Se ela tá lá no híbrido, que eu esqueci o nome, e não tá aqui, né, ele aqui tá aqui com, provavelmente, o dióxido atacante, né, as outras unidades devem estar no híbrido ou no utilitário, né, o defensor deve estar no utilitário, deve ser usado mais pra tank. Então, cara, ele chegou, ele chegou a ser a Uber, né, eu não concordei com essa grid dele não, porque ele não achei tudo isso não, o atacante realmente bate muito forte, não dá pra negar, mas, cara, se ele estava fazendo bastante questão de apelar com certas unidades, a unidade de aniversário ia vir, sendo o top 1 do jogo, sem dúvida. cara, confia no pai aqui, cara, que unidades de aniversário sempre são de alto nível, eles confessam que muita gente falou, isso pra mim, e agora vendo que eles vacilaram no ano passado, as unidades eram muito boas, só que não eram unidades, tão boas quanto são desse ano, porém, cara, eles se redimiram esse ano, as unidades de aniversário são boas, são caras, sempre vale a pena esperar o aniversário, eu vou fazer assim agora, minha conta, só foca em aniversário agora, só foca em Masterfei aniversário, não quero mais saber. então, tá aí, ó, a Serena com o Zaygard, era o Uber, o principal do coisa, perdeu, né, pro Menino Ash, não tem como, o Menino Ash realmente, causa muito dano, tem o dano do Body Move, tem o dano do Thunder, que é apelão, e tem o dano do Psycho Move dele, que é quase o nível de Psycho Move, de Tech, absurdo demais. Então, as unidades novas são isso, então, espero que tenham gostado, se vocês querem saber mais das outras unidades, espero vocês no próximo vídeo, nos próximos vídeos de Tielish desse mês, então, beleza, valeu, e fui!